Fala de Escolhidos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 52 de Digimon Adventure de 2020. Esse episódio que definitivamente não foi a melhor forma de apresentar um Mega. Mas, para que a gente compreenda melhor esse episódio, é interessante que a gente assista ele com uma ótica um pouco diferente. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de enxergarmos apenas os fatos, vamos enxergar o misticismo e a simbologia por trás dos acontecimentos. Nós sabemos que a Roumon é uma ave especial, é uma ave de luz, é uma ave que traz o poder do amor e tem o poder ali de afastar todo o mal que os seus raios de luz alcancem. Nós podemos ver que esse Mega surgiu a partir de um momento de crise. Um Digimon que possui o brasão do amor acabou rompendo, tendo um atrito com seu parceiro e através dessa união, quando eles fizeram as pazes, se tornaram tão poderosos esses laços mais uma vez que foi capaz de trazer o poder, a Digivolução, para aquele Digimon. Isso prova que o amor, os laços, os relacionamentos, quando são verdadeiros, são muito poderosos e podem trazer benefícios muito legais. Como, por exemplo, a Digivolução desse Digimon, ou até mesmo a energia que traz, a renovação que representa. Tudo a ver com Roumon, e por isso que eu achei até interessante. E em comparação com o que aconteceu com o Digimon do Matthew, Gabumon, que atingiu a sua forma Mega através de uma corrida, eu digo a vocês com toda certeza que a Roumon, no seu aparecimento neste episódio 52, foi muito melhor do que a aparição do Metal Garurumon. E aí eu deixo a bola para vocês. Vocês acham que qual de aparição foi melhor? A da Roumon, com todo o seu significado, ou a do Metal Garurumon, com aquela corrida que, bom, deixa para lá. Mas, velho, se essa é a primeira vez que está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, esse aqui é o Martelho de Guerra, e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu estou assistindo, e acho interessante, trazer aqui para conversar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve, porque isso é muito importante, e me motiva, é claro, a continuar produzindo conteúdos aqui para o canal. Toda semana eu faço review de Digimon, então para você não perder nada, ativa o sininho de notificações. E a gente tem uma tradição aqui no canal, que sempre que vai falar sobre Digimon, a gente toma uma bebidinha, um suco, um chá, um achocolatado, enfim, para lembrar da nossa infância, aquele gostinho de nostalgia que Digimon nos traz. Eu estou aqui hoje com um chazinho, então corre lá na cozinha, pega o seu e volta, porque nós já vamos começar a falar sobre o episódio 52 de Digimon Adventure 2020. Desde a semana passada, já ficou bem claro para a gente que as crianças iriam atrás dos brasões. Os brasões contêm o segredo, podem revelar qual é o verdadeiro mistério por trás dessa grande catástrofe, e só assim, os diges escolhidos poderão evitá-la. Bom, as crianças então se dividem e cada uma segue o seu rumo, já que cada brasão está apontando para uma direção diferente. Tha e Sora partem para o mesmo local, e é aqui que sim, começa o episódio dessa semana. Tha e Sora estão voando junto com os Mecanorimons, quando de repente, são atingidos por uma grande fumaça. Eles avistaram um vulcão ali na frente, esse vulcão espelha ali a sua fumaça, essa fumaça atinge eles e eles acabam perdendo o controle e caindo. Neste momento, eu já pensei, ok, vai ser aqui que a Peomon vai se machucar, mas não, foi uma bola curva do anime. Eu gostei disso, de não fazer isso logo de cara, trabalhar um pouco mais, desenvolver um pouco mais a situação, para chegarmos ao clímax. As crianças então caem, mas eles foram resgatados por uma equipe de salvadores, na verdade, uma equipe de trabalhadores, a equipe do Jukemon. Após serem resgatados, o Tha entra em contato com o Izzy, no intuito de saber como é que anda a pesquisa sobre essa grande catástrofe. O Izzy então, no maior clima de amizade, de tranquilidade, explica que estão recuperando os dados, o Izzy está fazendo um trabalho de pesquisa muito importante, muito importante mesmo, meus amigos, porque através do Izzy, eu acredito que nós teremos a chave para resolver esse grande mistério. E aí o Izzy está fazendo uma pesquisa e diz ele que está lá fazendo uma busca, que muitos dados foram perdidos, mas eles estão conseguindo recuperar aos poucos. E aí a busca lá continua. O Jukemon explica então para o Tha e para a Sora, que eles estão construindo barreiras para evitar que a lava do vulcão atinja os Digimons que estão vivendo naquela ilha. Porque o que acontece? Volta e meia, esse vulcão entra em atividade. E aí toda aquela larva que está caindo, acaba atingindo os Digimons, destruindo casas, tirando a vida dos Digimons. Enfim, eles então estão construindo barreiras para evitar que essa larva toque o solo lá embaixo, atinja realmente os Digimons e cause um estrago muito maior na vida de todos. E é muito legal a gente ver que eles funcionam realmente como uma unidade, como uma empresa, todos se ajudando, todos ouvindo ali o Jukemon. E até a Piomon cochicha ali com a Sora. Ué, mas por que é que eles não vão embora? Se aqui não dá para viver, é só ir embora. Ora, bom, a Sora até concorda e eu também concordo. Eu digo, ué, já que não está dando aí, amigo, vai para uma ilha que não tem um vulcão. Mas aí eles informam que eles gostam daquele local, que ali é o lar deles. E aí realmente me tocou e eu falei, poxa, realmente, é verdade. Porque a gente não quer sair da nossa casa, nós não queremos perder o nosso lar, entende? Imagina você, você viveu numa cidade, você trabalhou sua vida toda, construiu tudo que você tenta construir ali. E aí de repente você tem que ir embora. É complicado demais e realmente isso me tocou, me deu aquele feeling. Me lembrou até um pouco o filme, o anime em Japão Submerso. Tem até crítica aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem, que é onde uma pessoa perde tudo, mas luta para não abrir mão daquilo que construiu, daquilo que possui. Porque ali está todas as suas memórias, está tudo o que conseguiu na vida. E aí ver esses Digimons lutando, todos unidos por um pelo bem maior, poxa, isso é demais, né, cara? As crianças então começam a ajudar nos trabalhos e tocam a obra para frente. Infelizmente, um desmoronamento acaba acontecendo e para salvar a Sora, a Piumon toma a frente dela e acaba se machucando. Poxa, foi um momento muito crítico no episódio e eu fiquei realmente... Ué, meu Deus, machucou, velho, e realmente machucou a asinha da Piumon e a Piumon fica com o bracinho ali enfaixado. Poxa, mó dó, velho, ela trincha ali com o bracinho enfaixado. Eu falei, poxa, pesado, né? Mas enfim, foi necessário, foi um mal necessário. A Sora então, vendo que a Piumon estava machucada... Assume a postura de mãe. Ela toma a frente ali e diz que vai trabalhar por ela e pela Piumon. Só que tudo isso é feito numa boa intenção. Ela quer realmente ajudar a construir aquelas barreiras. Ela quer evitar que os outros Digimons se machuquem. Quer proteger a Piumon, quer que a Piumon fique ali descansando. Mas a Piumon acaba não entendendo. Na visão da Piumon, a Sora está excluindo ela de todas as atividades. Excluindo ela aí da sua vida, querendo ficar sozinha. E aí as duas acabam conversando, porque é assim... A Sora assume a postura de mãe e ela tem um ímpitozinho, um pouquinho ali de mandona, sabe? E ela acaba sendo um pouco rude com a Piumon. Acaba dizendo a Piumon que não é pra Piumon ajudá-la. Que ela consegue fazer isso sozinha. Que ela dá conta do trabalho todo. E aí a Piumon acaba ficando muito triste. E infelizmente, dentro de todos esses problemas que já estavam acontecendo, as duas acabam brigando. E a Piumon acaba dizendo que não precisa da Sora. Que odeia a Sora e vai embora. E a Sora fica meio triste ali, mas precisa continuar o trabalho. O serviço tem que continuar a obra, tem que seguir. Porque senão, se o vulcão entrar em erupção, já era. Todo mundo que tá ali vai se machucar. A Sora continua ajudando ali na obra. Continua trabalhando. Continua se esforçando, dando o seu melhor. Enquanto a Piumon tá ali meio reclusa, chateada e tal. E aí o pior acontece. Porque o vulcão realmente entra em erupção. E aí a parada fica muito séria. Porque é larva pra todo lado. As paredes, né? As muretas ali que eles fizeram, as barreiras de proteção. Acabam não sendo tão eficazes. Mas elas ainda assim conseguem segurar um pouco da larva. E direcionar ela para um outro local. Mas o vulcão tá tão forte. Tá com atividade tão poderosa. Que acaba entrando ali. Colocando a vida de todos em risco. E aí o Taiyumagumon acaba desinvoluindo. Pra proteger eles. Aqueles Digimons. Greymon não consegue fazer nada. Então ele desinvolui mais uma vez pra Metal Greymon. E aí sim o Metal Greymon sai fazendo o salvamento ali aéreo. Pra tentar realmente salvar o máximo de Digimons possível. Porque imagina você. Você tá trabalhando num local alto lá. Construindo barreiras. E aí o vulcão entra em erupção. E você não tem um carro pra te buscar. Você não tem um helicóptero pra te tirar de lá. Você tem que sair correndo. E aí por sorte. O Metal Greymon tava ali. E conseguiu ajudar o máximo de Digimons possível. O Jukemon então acaba ajudando a Sora a fugir. Mas de repente ele acaba se machucando no meio dos escombros. Eles estão correndo bastante risco. Quando das fumaças ali das cinzas vulcânicas surge a Pio Mon. A Pio Mon vem. Abraça a Sora. E as duas fazem as pazes num momento muito lindo. A trilha sonora trabalhou muito bem aqui. E elas conseguem fazer as pazes. E nos passaram aquela sensação. Aquele feeling de tipo. Realmente cara. Fizeram as pazes. Olha que coisa tão bonita de se ver. E aí. No meio disso. No meio de tanta confusão. As duas resolvem se ajudar ali. E a Pio Mon desinvolui pra Birdramon. Pra salvar o Jukemon e a Sora. Elas então saem dali. E aí ao chegar no solo onde a maioria já estava salva. A Pio Mon né. No caso a Birdramon. Fala que eles precisam impedir aquele vulcão. A Sora tá com ela. E junto. As duas são imbatíveis. Elas então partem. Pra tentar impedir as cinzas vulcânicas. E a larva de tocar o solo. E atingir todos aqueles Digimons. E aí eu fiquei muito contente nesse momento. Porque foi uma união. Foi uma ação muito conjunta. E muito bonita de se ver. As duas então partem. E a Birdramon. Então desinvolui pra Garudamon. A Garudamon é uma das minhas formas assim. Super que eu mais gosto. Eu acho muito legal o design da Garudamon. Sério. Ele é muito da hora. Só que a Garudamon não consegue ter tanta eficiência no que tá fazendo. Porque as larvas são muito mais fortes. Cara. Não dá pra gente bater de frente com a força da natureza. É impossível. A força da natureza é algo surreal. Imensurável. E aí no meio daquela situação de a Garudamon tava tentando conter a larva. A larva acaba subindo demais. E acaba derramando. Cobrindo então a Sora e a Garudamon. E aí eu fiquei com medo. Eu falei. Mano. É uma larva né. Só que o que acontece. Aconteceu aqui a parada muito legal. Porque a Garudamon. Cobriu a Sora com seu manto de energia. E as duas ficaram unidas pelo calor do amor. Aquele calor ali. As protegeu. E as duas acabam tendo um diálogo muito legal. De proteção, de respeito, de companheirismo. Muito bonito a relação das duas. E esse episódio trabalhou muito bem o sentimento delas. O que me agradou bastante. Por isso que eu digo a vocês que esse episódio foi muito melhor do que o episódio do Gabumon. Porque aqui nós tivemos sentimentos. Nós tivemos a união. Não foi um inimigo. Foi uma situação que fez com que ela desevoluísse. E assim como eu acabei de dizer. A Garudamon acaba desevoluindo através do poder do amor. Garudamon desevolve para Ho-omon. Que surge com um brilho intenso. O poder do amor. E resolve toda a parada. É legal a gente ver isso. Como eu disse a vocês. As duas acabaram brigando. Rompendo laços. A volta das duas. A união delas. Se tornou algo tão forte. Que conseguiu fazer com que elas evoluíssem como pessoas. Como seres. O mesmo vale para a gente. Se a gente tem um problema. A gente tem que tentar resolver. A gente tem que tentar trazer a união. Trazer a interação melhor para todos. Para evitar confusão. Para evitar problema. E foi o que elas fizeram. Elas utilizaram a dificuldade para amadurecer. E evoluir. Surgindo então. A Ho-omon. A ave da luz. Da esperança. Do amor. Ela é tão poderosa. Seus raios de luz são tão fortes. Que afastam todo o poder das trevas. Trazendo então a paz. E curando aqueles Digimons. Que haviam sido machucados. Como nós vemos no Jokemon. Que estava ferido. E quando foi atingido pelo raio de luz do Ho-omon. Ele acabou ficando bem novamente. A Ho-omon muito linda. Um pássaro dourado voando pelos céus. Com suas quatro asas. Maravilhosa. Conseguiu então finalizar ali aquela erupção. Conter o vulcão. Uma força da natureza. Salvar os Digimons. E então reinar ali sobre os céus. Muito legal. E isso eu gostei demais. Não foi o melhor episódio. Não foi a melhor apresentação. De uma forma mega. Mas me convenceu pelo fato do sentimento. O sentimento salvou totalmente esse episódio. E aqui o episódio se encerra com o Jokemon. Falando que ele agora vai para as fontes termais. Para tentar renovar as suas energias. O Taino então acaba falando que lá. É onde o Joy. É onde a Akari e os outros foram. Para tentar recuperar a sua energia. Então eles vão também para lá. E de fato o episódio se encerra. Meus amigos. Eu gostei desse episódio. Foi um episódio bem tranquilo. Foi um episódio com acontecimentos interessantes. Relacionados aos sentimentos. O que me agradou bastante. Eu sou um cara que eu gosto. Quando o anime trabalha o feeling ali. Eu gosto disso. Quando a trilha sonora corrobora. E enfim. Esse episódio foi um episódio bem bonitinho. Eu guardaria esse episódio assim. Nos meus braços. Com carinho. Dizendo assim. Calma. Eu não vou deixar ninguém mexer com você. Porque eu gostei do episódio. Bom. Na próxima semana. Nós teremos aí alguns acontecimentos. Algumas coisas bem relativas e referentes. Ao Digimon clássico. Nós teremos aí o casamento. Do Gomamon. Eu quero muito ver esse episódio. Sério. Eu acho que vai ser um episódio muito engraçado. Os episódios com o Joe são maravilhosos. E eu acho que esse vai ser muito bom também. E eu estou muito ansioso para ver. Esse episódio na semana que vem. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse episódio. O que vocês acharam dessa digivolução. Por favor. Comenta aqui. Porque é muito importante. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Meus velhos. Eu vou ficando por aqui. Uma vez mais. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. E já sabe né. Abraça o seu Digimon. Bota o seu Digivice no bolso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.